Nesse vídeo eu vou te ensinar o método de estudo que me fez evoluir muito mais rápido no violão e como um aplicativo vai te ajudar a replicar essa metodologia pra você também ter esses resultados. Bora pra aula! Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Lucena, seja muito bem-vindo aqui a esse canal e a esse vídeo. Eu convido você a se inscrever nesse botão e dar uma olhada também no meu Instagram que tá passando aqui, tem muita coisa bacana por lá também. E, sem fazer mistério, o aplicativo que eu mencionei aqui é o Moises. Eu já fiz vídeo sobre ele antes aqui no canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo que eu fiz anteriormente. Moises é um aplicativo muito útil pra você que toca violão, toca guitarra, você que é estudante de música, pra você aprender a estudar, se aperfeiçoar, pra você fazer seus ensaios. Cara, é um aplicativo com muitas e muitas funcionalidades realmente úteis e únicas pra você. Então, eu recomendo muito que você baixe. Eu vou deixar aqui, olha, o link na descrição, é gratuito pra você baixar e tem um QR Code aqui, onde você pode apontar a sua câmera de celular pra ele, pra baixar com mais facilidade. E agora eu vou te mostrar essa metodologia de três passos que torna qualquer violonista muito melhor, mais rápido no violão e como esse aplicativo vai te ajudar muito nesse processo também. Bora! O primeiro passo é, tire tudo de ouvido. Mano, eu falo muito aqui no canal isso. Cara, começa a tirar as coisas de ouvido, tira os solos de ouvido, tira os acordes de ouvido, nem que sejam pequenos fragmentos. Antes de você ir pra uma cifra, tenta tirar de ouvido. Isso vai fazer você evoluir muito, mas muito mesmo. E foi o que aconteceu comigo, cara. Essa metodologia que eu tô te passando aqui, foi na época que eu comecei a fazer muitos shows com muitas bandas diferentes. Nessa época eu comecei a ter que tirar tudo de ouvido muito rápido. E, cara, nada me fez evoluir mais do que tirar repertório de ouvido. Não só os acordes, tirar os primeiros acordes ali, como também as melodias, os arranjos. E a melhor coisa é que caso você ainda não tenha essa habilidade, o Moisés vai te ajudar nisso. Olha só, eu escolhi uma música aqui pra estudo, pra eu tirar essa música aqui junto com você. Eu nunca tirei essa música, eu só ouvi ela uma vez pra escolher, pra colocar aqui. Desde então não ouvi mais e não botei a mão no violão. Tá rolando aí, né? Abaixar aqui também, tá no copo. O que acontece, cara? Uma coisa que eu acho que ajuda muito a tirar de ouvido é utilizar o baixo. Utilizar a linha do baixo. Aí depois. Com isso eu já consigo me achar muito bem na música. E eu sei que não é todo mundo que tem esse ouvido já treinado pra ouvir bem o baixo. O que você pode fazer? Você pode vir aqui no Moisés, ó. Reduzir o vocal. Reduzir a bateria. Reduzir as guitarras. Aumenta o baixo, ó. Assim o baixo vai ficar bem em evidência. Olha o baixo. Vou tirar agora. O que você tem que fazer? Tá. 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 Faço o tenido meio de minuto 5. É, 2-5-1 pra mim é menor. Eu tenho que tirar essa parte. Tá. Aí vem. Voltou pro sol. Sol Fá Abaixo Fá Então aqui, cara, peguei a harmonia muito simples Eu tenho Sol Esse é o verso E depois naquele outro momento A gente tem Mi menor Fato 7 maior, B menor Fato 7 maior, Mi menor E aí 1, 2, 5 Pra voltar pro Mi menor Ok? Então eu sei que pra alguns pode até ser difícil de acreditar Mas eu nunca tinha tirado essa música Como eu falei, eu só tinha ouvido uma vez E cara, aqui pra mim Eu tenho que ser sincero Eu não precisava fazer isso Porque eu sou um músico profissional Eu já faço isso há muitos anos Mas cara, você que tá começando Cara, você destaca o baixo aqui Olha Ó, é Sol Fá Então você tira É mais fácil você tirar uma nota Do que você tirar um acorde inteiro Então pelo baixo você consegue achar Tirou o baixo, viu? Que é Sol Aí você pode tentar encaixar Os diferentes acordes Sol Que você sabe Sol maior Sol menor Sol com sétima Sol diminuto Sei lá Sim, e depois que você tirar Você pode simplesmente conferir Os acordes corretos Porque o Moisés te dá isso também Ele já dá o tom da música aqui E se você vier aqui em acordes Ele vai passar os acordes Enquanto você toca Sol Sol Tá certinho 4x7 foi maior Não sei E aí você vai conferir Cara Massa demais Vamos ver lá a outra parte Vamos ver se eu acertei 4x7 é maior 1x7 4x7 é maior 4x7 é maior 4x7 é maior 5x7 é maior 5x7 é maior Na verdade Mano Fala sério Moisés faz isso aqui Por inteligência artificial Mano Caraca Tira o acorde direitinho Até com a sétima aqui Que tá no modo avançado Você poderia colocar no modo fácil Que ia colocar os acordes mais conhecidos Mais simples O Mi menor Fá Percebe? Tem o nível médio também E o nível avançado aqui De acordes Então isso aqui é uma inteligência artificial Absurda Né cara? No caso aqui Eu já conheço a sonoridade De cada um dos tipos de acorde Eu sabia que era menor com sétima Sabia que o Fá era com sétima maior Sabia que o Fá E o Fá era com sétima maior Que o Fá era com sétima Percebe? E isso é claro É um estudo Quanto mais você tirar Músicas de ouvido Mais a sonoridade desses acordes Vai ficar na tua cabeça Obviamente Né cara? E aí nesse ponto O Moisés vai te ajudar muito Porque você consegue destacar o baixo Pra ouvir melhor Se em algum momento Você quiser tirar um solo O que você faz? Olha só que bacana Inclusive essa música Que ela tem um solinho no final Olha o solinho Ok Você pode destacar a guitarra Olha só Vou deixar aqui a guitarra no máximo E vou tirar os outros Diminuir bem os outros Inclusive Essa aqui é uma funcionalidade Única do Moisés Dentro de um aplicativo Com tantas funcionalidades Ele também separa A guitarra solo E a guitarra base Ou o violão E a guitarra Então isso aqui é algo Único do Moisés Tá? Então vou deixar bem destacado aqui Olha Só a guitarra solo Vamos ouvir de novo Ó Ó como fica fácil tirar Bom Pra eu tirar esse solo aqui Eu ia ter que ouvir ele várias vezes Pra memorizar bem E aqui entra uma outra funcionalidade do Moisés Que é essa daqui Ó Sessões Se você clicar aqui em sessões Você vai ter intro, verso Refrão, verso, refrão Então vou deixar aqui ó Outro No caso é o solo aqui Que ele já selecionou Ó Olha só que top E aí você pode botar isso aqui no loop E ficar escutando só o solo Só o solo Pra você ir memorizando Isso é, mano Isso é zica demais Muito, muito top mesmo Tá? Porque pra você memorizar um solo Uma melodia assim Você precisa ouvir várias vezes De novo Sim, aqui eu resolvi pra esse vídeo trazer Na versão do desktop Na versão de computador do Moisés Mas você pode usar no teu celular também E ele é multiplataforma Uma vez que você subir uma música Aqui pro Moisés No seu celular Quando você abrir no computador A música vai estar lá também Né? Então ele é todo interligado E você pode acessar Em vários tipos de dispositivos diferentes Vamos pro segundo passo Que é Tocar junto Cara, isso aqui Muita gente negligencia E deixa passar Às vezes o cara aprende uma música nova Mesmo que nem tenha tirado de ouvido Ou tirou de ouvido Ou pegou com a cifra Mas o cara aprende ali rapidinho Daqui a pouco já larga Cara, você precisa repetir Tocar a música Várias e várias vezes Até você ter um domínio Bom Real sobre ela Não adianta, cara Você não vai tocar uma música Uma, duas vezes E vai absorver aquilo ali Pra dentro de você Eu falo isso muito Por experiência Quando eu ia fazer um show Que a música era nova Que tinha uma música nova Que eu nunca tinha tocado Que eu nunca tinha me apresentado Essa música Eu tinha que estudar dobrado Eu tinha que repetir ela Várias e várias vezes Até entrar na mente Todas as partes Até acostumar toda a parte De coordenação motora Nessa Ainda mais se tivesse alguma coisa Mais difícil Um solo mais complexo Tinha que repetir, cara Repetir bastante Várias e várias vezes Até entrar na mente Entrar na técnica Então Isso vai te levar Pra um outro nível Inclusive Porque vai te obrigar A manter no beat correto Tem gente que toca música E um monte de música Mas toca no tempo Tudo errado mesmo Toca acelerando Toca diminuindo a velocidade É uma bagunça do caramba Então Tocar junto com a música Cara É um dos melhores exercícios Que vai ter E o Moises também Te ajuda nisso É claro, né Você pode pegar aqui E tirar a tua parte Vou tirar a guitarra E o violão nada Agora eu vou tocar E você vai estar tocando ali Sem correr o risco De sair do tempo Inclusive Se tiver alguma parte difícil Algum solo Que você queira diminuir A velocidade Você pode também Você já tem um metrônomo aqui Você vem Diminui Ela está 79 BPM Vou abaixar para 60 Por exemplo Vai descaracterizar tudo Mas Às vezes Quando você está estudando É necessário Claro que aqui está descaracterizado E provavelmente para uma base Você não vai precisar tanto Mas cara Se tivesse um solo de velocidade E você tirou o solo E você não consegue executar Na velocidade normal Na velocidade correta Mano Mano Confia Isso aqui vai ser uma funcionalidade Que vai te ajudar Muito Muito A você estudar Diminuir a velocidade Fazer o solo Junto No tempo Só que Em um andamento Mais baixo E agora Isso nos leva Ao terceiro passo Que é Improvisar Depois que você já dominou A música Por completo Aí sim Abre espaço Para você Começar A criar Em cima do que você já sabe Um acorde maior Talvez você possa colocar Uma sétima maior também Se ele já tiver sétima maior Talvez você possa colocar Uma nona Você pode colocar Algum solo Em algum momento Se você quiser Ou você pode simplesmente Improvisar solo A música inteira Enfim cara Tem muitas coisas Que você pode fazer Aí vai depender Do que você está estudando Nesse momento Se você estiver estudando Na harmonia Você pode fazer Algumas reharmonizações Se você Aqui couberem É claro Junto da música Se você estiver estudando Improvisação de solos Você pode improvisar Solos à vontade E cara O Moços É maravilhoso para isso Por que? Você vai retirar Você pode simplesmente Retirar os instrumentos Aqui seus A guitarra base Ou a guitarra solo E assumir esse papel Então agora Retirei as duas guitarras Aqui Aliás Vou tirar só a guitarra base A guitarra solo Vou deixar E vou fazer a base Fazendo algumas modificações Na base Aí é claro Você vai precisar Estudar música Estudar harmonia Estudar acordes Isso é importante Se você estudar harmonia Eu já falo aqui muito No canal sobre isso Para você ter Para você ter recursos Para você ter ferramentas Se não adianta Vamos lá Eu já falo aqui Pronto Eu já falo aqui Isso é um dia Ordem Das madera BrasCO Você vai fazer isso dentro da área de conhecimento que você está estudando. E a mesma coisa para solos. Digamos que você esteja estudando pentatônica. Sei lá, cara, pega e improvisa na música. Retira ali a guitarra solo no Moises, tira a guitarra solo. E agora você vai metendo o solo para dentro. Essa parte é muito importante. Trazer o conhecimento que você está estudando, seja de harmonia, de solos, o que for para o seu repertório, cara. Aplica em música, aplica no teu repertório o assunto que você está estudando. E isso vai te levar para o próximo nível. Seguir esses três passos aqui, tá? Tirou de ouvido, praticou, tocou muitas vezes junto da música, memorizou, criatividade, improvisação. E se você tem dificuldade em qualquer um desses três pontos aí, o Moises vai te ajudar muito. Então eu recomendo muito, muito, muito que você baixe o Moises. Vai estar no primeiro link aqui na descrição. Você pode baixar gratuitamente. E ele tem algumas versões pagas também. A versão Premium e a versão Pro. De cada uma dessas versões, você tem ainda mais opções de funcionalidade e qualidade também. O primeiro link aqui na descrição, baixa lá. Ou o QR Code está passando aqui na tela também. É só apontar a câmera do seu celular aí para você baixar o aplicativo. Gostou desse vídeo, cara? Então arrebenta o dedo no like aí. Compartilha com aquele seu amigo, sua amiga que também vai gostar dessas dicas. E se você quiser aprender comigo mais de perto sobre harmonia, sobre solo, sobre tudo, cara. Dá uma olhada nos meus cursos também que estão na descrição do vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus. E eu encontro com você em um desses outros vídeos que está passando aqui na tela. Valeu? Tamo junto!